Gustavo analisou o jogo da discórdia e percebeu uma incoerência no discurso de Arthur Aguiar, já que ele foi colocado em um pódio e citado em outros dois. Para o curitibano, o ator nunca esteve sozinho. Na dinâmica, Gustavo foi o único participante a não ser colocado em nenhuma final, além da dele mesmo. Só no meu, que é o que importa. O Ex-Maliação, por outro lado, subiu no pódio de Paulo André Camilo e foi citado por Pedro Scubi e Douglas Silva. Em conversa com Lucas no Jardim, Gustavo relembrou o discurso do ator sobre jogar sem aliado e o estudante de medicina constatou que quando o marido de Maíra Cardi falava que estava sozinho, ele ainda o tinha como aliado. Ele disse que só não rebateu Arthur para não desmentir o na frente de toda a casa. Uma coisa é fato, Arthur chegou depois ao reality por causa da Covid-19. Ele foi acolhido por Tiago Abravanel, que era o seu parceiro número um. Depois ficou próximo de Lucas e teve alguma conexão com Gustavo antes de se aliar efetivamente ao trio formado por Scubi, PA e DG. Então dá pra perceber que sozinho, sozinho, Arthur nunca esteve. Entretanto, mesmo com pessoas próximas, nem sempre ele conseguiu fazer com que os pensamentos e estratégias de jogo estivessem aliados. E conta aqui nos comentários, você acha que Arthur joga limpo no BBB? Acredita que ele se faz de vítima, como apontam Gustavo e Lucas, ou que ele realmente está sendo perseguido no programa? Eu sou Luísa Leão e te encontro em um próximo vídeo aqui no Notícias da TV. Tchau!